Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para um vídeo delicioso, trouxe então perfumes que são viciantes, yes, espero que gostem, então sem muito blá blá blá, para logo começar este vídeo, vem comigo. Pois é gente, eu sei que vocês entendem muito bem o que eu quis dizer com perfumes viciantes, sabe aquelas fragrâncias que você passa e fica se cheirando o tempo todo? É incrível como isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com vocês também. Então, eu fiz uma pequena seleção aqui de alguns perfumes que são muito viciantes, mas é claro que são viciantes para o meu gosto olfativo. Pode ser que para o seu gosto olfativo eles não deem muito certo. Um vídeo bastante interessante sim, que pode ajudar sim aquelas pessoas que têm um gosto olfativo muito semelhante ao meu, mas acaba ajudando também as pessoas que não têm um gosto muito semelhante ao meu. Assim elas podem ter ciência que talvez estes perfumes não sejam para elas. Enfim, amores, eu sou viciada nestes perfumes aqui. Vamos começar? Vem! Começarei falando de um perfume que acredito eu seja uma edição limitada, uma edição especial de uma casa italiana, uma casa muito famosa italiana. Quando eu conheci esta versão eu fiquei simplesmente enlouquecida e achei muito interessante porque as outras versões deste perfume são até bastante. Ainda não me agradaram 100%, ainda não me convenceram, mas esta que quando eu senti na perfumaria eu fiquei assim deslumbrada e já é o amor aqui da minha coleção. É um perfume extremamente viciante. Por quê? Porque ele não é enjoativo, ele não é pesado, ele não é intenso demais e inclusive ganhei um backup. Na verdade ganhei um outro perfume e agora eu tenho um backup. Estou falando do Born in Roma Pink Pippi de Valentino. Esta aqui é a versão cor-de-rosa especial que na época foi uma homenagem ao então diretor artístico de Valentino Pierpaolo Piccioli, que agora não é mais o diretor criativo da marca. Mas enfim, a marca trouxe na época um desfile com todas as roupas neste tom de rosa. E aí lançaram esta versão que é incrível. incrível, incrível. Pena que é uma versão limitada porque merecia, meu Deus, merecia continuar em linha. Que fragrância linda. Aqui nós estamos falando de um perfume abonecado, cheiro de boneca nova, cheiro de maquiagem. Gente, que delícia! Bom, a saída é fresca, mas é um frescor floral, um frescor alaranjado. Este é um perfume que fala muito sobre a flor de laranjeira. Talvez seja por isso que eu o ame tanto, porque a flor de laranjeira e eu, nós temos um caso de amor na perfumaria. Mas para além da flor de laranjeira, ele tem sim notas mais cítricas, também alaranjadas. Então faz aquela explosão de notas cítricas alaranjadas que vem trazendo pra gente a flor de laranjeira. E a flor de laranjeira aqui fica bem limpinha, quase que almiscarada, levemente assabonetada, mas com um toque cremoso de baunilha. E é justamente a junção de flor de laranjeira com a baunilha que me dá essa sensação de boneca nova, essa sensação de maquiagem. Amores, é uma fragrância incrível para quem ama flor de laranjeira adocicada, mas aqui ela tem um lado meio que azedinho também. Então nós temos este lado mais abonecado, mas também um lado um pouco mais cítrico, mais azedinho, que deixa a fragrância extremamente equilibrada. Na minha pele é um perfume completamente moderado, mas ele deixa aquela sensação de pele perfumada, de pessoa naturalmente cheirosa, e eu amo, gente, amo demais. Fiquei muito feliz que garante um backup, eu ganhei de aniversário, e... ah, não quero ficar sem este perfume, espero que ele não saia de linha tão cedo, tá bom? Então o primeiro perfume que é bastante viciante, principalmente para quem gosta de florais mais adocicados, mas que tenham um leve ardorzinho, é o Valentino Born em Roma, Pink Pipi, de Valentino. Seguindo então, essa mesma linha de perfumação, eu quero falar de um perfume que assim me conquistou, gente. É uma fragrância que é lançamento deste ano, inclusive já tem resenha completa aqui no canal, aliás, de todos os dois perfumes tem resenha completa aqui no canal. É uma versão, ai, tão linda, de uma marca tão maravilhosa, que eu fiquei realmente encantada, e também ganhei, gente, ganhei um frasco novo de presente de aniversário, e eu tô mais do que feliz. Estou falando de Musk Nude, de Narciso Rodrigues. Este lançamento que veio, gente, realmente viciante, é impossível, ai, é quase impossível não amar este perfume. Vejam bem, ele tem, ele tem o DNA Narciso Rodrigues, mas de uma forma mais jovial, mais alegre, mais dia-a-dia, considerações borrifísticas. Meu Deus, gente, que delícia! Que perfume lindo, que versão deliciosa! Ele, ao mesmo tempo que é frutado, ele é floral, ele é almiscarado. Então, a saída é floral. É uma saída floral fresca também. Então, nós temos algumas flores brancas, um toque de jasmim, um toque de flor de laranjeira, misturadas com pimenta rosa. Só que a pimenta rosa tá bem frutadinha, então, para alguns olfatos, ele vai ter uma saída levemente frutada, em parceria com as flores brancas, que estão mais limpas, que estão mais ardidinhas, que estão mais frescas, não estão tão cremosas e nem tão opulentas. Esse é um perfume que continua falando da rosa, aquela rosa almiscarada, típica de Narciso Rodrigues, mas uma rosa que fica também um pouco mais leve, mais assabonetada. É isso, gente. Eu sempre falo que esta versão, ela é um pouquinho mais assabonetada do que a talcada para o meu olfato. Então, dá aquela sensação de pós-banho, muito gostosa. Só que esse é um perfume que tem algumas conotações adocicadas, por conta, principalmente, de fava tonka. E a fava tonka aqui me faz lembrar sempre um cheirinho de canela, ou um cheiro abaunilhado, uma mistura, assim, de baunilha com toquezinho de canela. Não sei porquê, gente. É uma coisa, assim, que está muito presente no meu olfato. E ele tem, sim, um fundo amadeirado, mas é um fundo amadeirado muito delicado, diferentemente das outras versões dos perfumes de Narciso Rodrigues. Então, imaginem o seguinte, é um cheiro assabonetado de rosa com flores brancas e um leve dulçor meio que especiado e também um dulçor frutado que dançam durante toda a evolução do perfume. Ai, gente, é muito bom. É muito viciante. Todas as vezes que eu uso, e não foram poucas as vezes, olha aqui. Eu fico me cheirando, me cheirando, me cheirando. E sabe quando você fica com vontade de passar o perfume várias e várias vezes? Acontece isso comigo com o Musky Nude, que na minha pele é um perfume completamente moderado. Eu diria, assim, de delicado a moderado, mas acho que ele é mais moderado, sim, porque eu gosto da projeção dele. Mas é claro que não é um perfume escandaloso, até porque fala de almisca, fala de musk, né? Então, a proposta é ser um perfume muito mais discreto, mas que delícia, vale a pena conhecer. Juro pra vocês. Claro que se vocês gostam da proposta almiscarada, floral, assabonetada, Musky Nude for Her, de Narciso Rodrigues. Vamos para os perfumes mais docinhos? Ah, que delícia. Separei hoje dois florais e agora falarei de dois perfumes doces que pra mim são mais do que viciantes, são inebriantes. E o primeiro deles é um perfume de nicho que eu sempre falo aqui no canal. Eu tenho a versão pequenininha, mas também já tenho a versão grande porque eu não consigo ficar sem este perfume. E aqui um perfume abaunilhado, acaramelado, que não é enjoativo. Ele é viciante. Estou falando de Lira, de Sérgioff. Lira faz parte da coleção Casa Moratti. Sérgioff, que é uma casa italiana de nicho famosíssima. E até hoje acredito eu que o Lira e o Herba Pura são os meus preferidos. Ah, gente, que perfume lindo. A começar pelo frasco, que é uma joia. Considerações? Ah, borrifísticas. Meu Deus, gente. Olha só. Eu sempre falo que este é um dos perfumes doces mais sofisticados que eu tenho aqui na minha coleção. E não é à toa, porque ele tem um dulçor muito agradável. Um dulçor muito controlado, equilibrado. A saída é fresca, com nuances cítricas. Mas a nota que eu mais percebo aqui é a bergamota, que tem aquele cheiro alimonadinho, mas ela é muito mais adocicada do que um limão, por exemplo. Mas também eu sinto bastante laranja sanguínea, gente. E a laranja sanguínea tem um cheiro mais docinho também. Então é uma saída fresca, mas é um frescor cítrico, claro, mas não é azedo. Então já ganha meu coração. E temos também um leve toque de lavanda, que vai trazendo aquela sensação que ao mesmo tempo que é mentolada, é também um pouco limpinha. Deixando o perfume já com aquela nuance um pouco mais limpa de saída. Mas é claro, como eu havia dito, este é um perfume que fala de quê? De baunilha e de caramelo. Mas é a mistura de uma baunilha, de um caramelo, que são cremosos, com algumas especiarias. Dentre elas, a canela, é claro, que está aqui no ar. E para colaborar com a nota de lavanda, temos o almíscar, que traz aquele equilíbrio à fragrância. Sabe aquela maciez de fundo? Aquela prolongação da sensação de limpeza? É a junção do almíscar com a lavanda. Então nós temos almíscar, lavanda, representando a parte um pouco mais limpa do perfume. Temos as notas cremosas, como por exemplo a baunilha, o caramelo. E as notas mais especiadas, brincando na fragrância. Amores, imaginem o cheiro de uma torta de baunilha, mas com raspas de limão, com caramelo. É mais ou menos o cheirinho deste perfume. É incrível. Olha, na minha pele ele é completamente moderado. Não é um perfume exagerado. Ele não é um perfume de muita projeção. A duração é muito bacana. Mas realmente acho ele um perfume que fica mais próximo a gente. Justamente por isso ele é viciante. Todas as vezes que eu uso eu fico o tempo todo me cheirando e quero ficar passando perfume o tempo todo. E aqui é mais difícil porque já é o perfume mais caro, né gente? Tá abafo caça. Mais um perfume muito viciante. E aqui pra quem ama doçor é o Lira de Sérgioff. Finalizarei com mais um perfume docinho que é extremamente viciante. E este aqui é o meu preferido da linha, gente. Já falei várias vezes deste perfume. Inclusive também acredito que tenha sim resenha completa aqui no canal. Só acho que ele é muito difícil de ser encontrado no Brasil, infelizmente. Mas como eu sou muito sincero, eu vou falar dele porque realmente é um dos meus perfumes mais viciantes. Que todas as vezes que eu uso, eu quero usar, usar, usar e não quero parar mais. Estou falando de Black Opium na versão Le Parfum de Yves Saint Laurent. Olha que coisa mais linda. Este aqui é o meu frasco grande porque o meu pequenininho acabou, gente. Eu acabei com três frascos pequenos. E acabei ganhando de uma loja parceira este frasco maior. Mas quero comprar ainda mais uma versão pequenininha porque eu gosto de levar na bolsa. Amores, que versão linda de Black Opium. Meu Deus. Gente, que viciante. E viciante, lembrem-se, aqui de uma forma boa, positiva, tá, amores? Ele explode com fruta. E aqui nós percebemos uma nota de pera que é adocicada e ao mesmo tempo é meio que especiada. Por quê? Porque ela vem com canela. Ah, gente, que delícia. Eu e canela também, ó. Uma relação maravilhosa. Ai. Então imagine uma pera docinha com um toque de canela que vem esquentando a saída do perfume. Aquelas notas florais brancas que são muito típicas do Black Opium, mas aqui elas estão mais cremosas porque estão misturadas com algumas notas solares. Então a floralidade branca do perfume fica muito mais cremosa do que a tradicional, por exemplo. Só que o diferencial desta versão aqui são as notas de baunilha. Aqui nós temos no mínimo três tipos de baunilha. E a junção dessas baunilhas deixa o perfume com um tom abaunilhado mais escuro, mais intenso, mais denso, mais rústico. É como se fosse uma baunilha doce, mas um dulçor esfumaçado. Levemente achocolatado. E também com nuances de café, porque não poderia faltar. Eu até acho que o café dá essa sensação meio que incensada à fragrância. E aquele fundo amadeirado de patchouli, um patchouli mais doce, mais terroso, né? Pra suportar, então, a ideia do perfume de ser uma baunilha mais escura. Uma baunilha intensa, com dulçor, mas um dulçor esfumaçado. Um dulçor de fava. Amores, que riqueza de perfume. Não tem jeito. Este perfume é viciante. Tanto que eu já sequei três frascos pequenos. E vou comprar mais um pequeno porque eu preciso reaplicá-lo. Não porque o perfume desaparece, mas porque eu tenho paixão em reaplicar perfume. Interessante isso. Eu gosto muito das notas de saída, de coração. Então, eu gosto da explosão do perfume. E reaplico a cada duas horas, três horas. Então, é um gosto pessoal meu. E, com certeza, comprarei mais uma versão pequenininha. Na minha pele, este é um perfume moderado, tá, amores? Ele aparece muito mais nos dias mais frios. Nos dias mais quentes, ele fica bem mais moderado ainda. Então, não esperem um perfume de muita projeção. É um perfume com uma boa fixação, mas a projeção é moderada. Até porque, né, nós estamos falando de muitas notas de fundo. Último perfume de hoje. Ai, maravilhoso, viciante, que eu não fico sem. Black Opium Le Parfum de Yves Saint-Lohan. Gente linda, gente maravilhosa, fico por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo, assim, um vídeo íntimo, né, entre a gente aqui. Nós, que amamos perfume, sabemos que existem aquelas fragrâncias que nos deixam realmente viciados, né, gente? Aqui, ó, eu quero cheirar o tempo todo, não é isso? Não é assim que acontece? Me conta aqui embaixo, então, um perfume que, pra você, é bastante viciante, eu quero saber. No mais, um beijo, um beijo delicioso. Muito obrigada sempre pelo carinho, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.